Tudo o que nós mais queremos para o nosso corpo são alimentos nutritivos e uma bebidinha de vez em quando. O corpo humano certamente não foi construído para cultivar plantas dentro dele ou para digerir talheres de metal. Entretanto, de alguma forma, essas coisas chegaram ao interior de algumas pessoas. Continue aqui comigo para que você possa ver as coisas mais chocantes já encontradas dentro do corpo humano. Número 10 – Um peixe Um dia, um garoto indiano de 14 anos estava limpando seu aquário quando um dos peixes decidiu tomar a ousada decisão de nadar para dentro de seu pênis. Esse é um risco que você corre quando tem um aquário. Parece que quando ele estava limpando o tanque, ele teve que usar o banheiro, então decidiu levar seu peixe de estimação com ele na mão. Quando ele estava fazendo xixi, o peixe de 2 centímetros deslizou da mão dele e entrou na uretra, abrindo caminho para a bexiga do garoto. Mais tarde, ele foi levado ao hospital depois que se queixou de dores de estômago e estava tendo problemas para urinar. O peixe teve que ser removido cirurgicamente por ferramentas geralmente usadas para remover pedras na bexiga, pois o peixe era muito escorregadio para ser capturado. Que dor! Se você achou isso chocante, veja essa imagem de um raio-x de um peixe vivo preso dentro do pulmão de um menino indiano de 12 anos. O garoto e seus amigos estavam nadando em um rio e brincando, mas não era uma brincadeira qualquer. Não mesmo. Eles estavam brincando de engolir peixes. Ele e seus amigos adoravam a brincadeira. Mas dessa vez, em vez do peixe descer pelo esôfago, ele foi para o pulmão. Ele logo começou a ter problemas para respirar e foi levado ao hospital, onde os médicos descobriram que o nível de oxigênio no sangue havia diminuído drasticamente. Ele passou por uma operação de emergência que durou 45 minutos para remover o peixe. O garoto ficou bem, mas o peixe não teve a mesma sorte. Só sei que ele deve ter desistido para sempre dessa brincadeira de engolir peixe. Ter um peixe dentro de alguém pode parecer bastante bizarro, mas um homem na China é capaz de superar as duas histórias com uma enguia subindo por seu pênis. Uma enguia de 15 centímetros, para ser mais preciso. O homem estava fazendo um tratamento de beleza, sentado em um banho com as criaturas viscosas, pois elas mordem a pele morta do corpo. Mas uma das enguias entendeu mal o seu trabalho e nadou até o órgão do homem, entrando em sua bexiga. Número 9 – Pedregulhos Discussões entre casais podem levar a muitos problemas. Algumas palavras mais pesadas podem ser faladas. Pertences podem ser destruídos. E por aí vai. Quando uma jovem discutiu com o namorado, ela decidiu fazer algo bastante estúpido, comendo 20 pequenos pedregulhos. Ela primeiramente pensou que as pedras iriam sair quando fosse ao banheiro. Mas, depois que ficaram em seu corpo por vários dias, ela começou a sentir uma dor fortíssima, e podia sentir as pedras batendo umas contra as outras no estômago. Felizmente, ela passou por uma cirurgia para removê-las e aprendeu uma lição. Não. Existem outras maneiras melhores de lidar com discussões do que comendo pedras. Número 8 – Armas Esse raio-x mostra uma granada de mão no estômago de um homem que estava planejando detoná-la no momento certo. Entretanto, seu plano não deu muito certo, já que ele não tinha como detonar o explosivo, já que ele estava em seu estômago. E é necessário usar a mão para ativar uma granada de mão. Depois, temos essa imagem que mostra um homem com uma faca saindo da cabeça. Esse jovem e dois amigos estavam esperando em um ponto de ônibus, quando testemunharam o início de um assalto. Eles tentaram parar o ladrão. Mas a história acabou muito mal quando o jovem foi esfaqueado na cabeça. Mas, acredite se quiser, ele estava completamente consciente ao chegar no hospital. E, felizmente, se recuperou por completo. Em relação aos bandidos que cometem crimes estúpidos, podemos pensar que alguns aprendem a lição. Mas não é o caso desse preso da Flórida. Ao chegar à prisão, ele escondeu 17 pílulas de ocitocina, um cigarro, 6 fósforos, uma pederneira, uma seringa vazia com uma borracha cobrindo a agulha, um batom vazio e um preservativo no ânus. Sim, dentro da bunda. Dentro de outra camisinha. Ele foi encontrado com todas essas coisas escondidas, quando os guardas da prisão perceberam que ele estava andando de forma estranha e se queixando de dores. Número 7. Bola de pelo. Em 2007, em Chicago, uma menina de 18 anos foi ao hospital com queixa de dor de estômago. Ela estava vomitando muito e tinha perdido mais de 18 quilos. Quando ela foi fazer um raio-x, os médicos descobriram uma grande massa escura e assumiram que se tratava de um tumor. Entretanto, quando eles abriram seu corpo, descobriram uma bola de pelos de 4,5 kg e 30 cm de comprimento, ocupando todo o seu estômago. Essa jovem sofria de tricofagia, um distúrbio no qual as pessoas comem cabelo. Felizmente, os médicos conseguiram remover tudo sem complicações e a menina procurou terapia para tratar sua condição. Número 6. Talheres. Margaret Dauman, de 52 anos, foi ao médico se queixando de dores no estômago. Os raios-x revelaram uma enorme massa densa em seu estômago. Durante sua operação, os cirurgiões encontraram 78 colheres e garfos. Após a cirurgia, Margaret admitiu que tinha a compulsão de comer metais. Esse desejo irracional de comer coisas estranhas é uma curiosidade bem documentada e é conhecida como alotriofagia. Isso pode acontecer devido a um desequilíbrio químico ou a falta de ferro, fazendo com que o doente coma substâncias que não são nutritivas e, claramente, não são comestíveis. Número 5. Um feto. Um homem na Índia tinha um estômago muito grande e fora do normal para seu tamanho e estatura. Ele tinha essa protuberância desde que nasceu. Pensavam que seria ser um defeito de crescimento. Mas quando ele foi levado às pressas para o hospital com falta de ar e dor abdominal intensa, os médicos concluíram que era um tumor. Quando ele estava na mesa de cirurgia, o que os médicos encontraram não foi um tumor, mas um feto parcialmente formado. O que aconteceu com esse homem é conhecido como gêmeo parasita. Enquanto estava na barriga de sua mãe, ele era um gêmeo normal, mas em algum momento um feto absorve o outro. Essa é uma anomalia muito rara, com menos de 90 casos como esse sendo registrados na história médica. Número 4. Aranhas. Muitas pessoas têm medo de aranhas. Imagina, então, ter uma aranha dentro da orelha. É de arrepiar, não é mesmo? Uma mulher na China saiu para uma caminhada no mato e começou a ouvir barulhos de arranhões inexplicáveis. Os dias foram passando e os barulhos continuavam lá. Chegando ao ponto dela achar que estava louca, ela decidiu ir ao hospital e, quando o médico a examinou, descobriu que a mulher tinha uma aranha morando em seu ouvido. Os médicos perceberam que seria muito difícil retirar a aranha, pois ela continuaria entrando mais e mais. Então foi tomada a decisão de sedar o bicho para removê-lo. Quando foi retirada, a paciente voltou ao normal, embora um pouco traumatizada com essa bizarrice. Outra história de aranhas é sobre um jovem australiano que levou uma lembrança indesejada de sua aventura por Bali. Ele estava de férias com seus amigos quando acordou uma manhã com uma cicatriz gigante por toda a barriga. Inicialmente, ele achava que era uma reação alérgica. Algum inseto. E foi passando um creme para melhorar. Mas quando a cicatriz continuou se expandindo, e depois começou a formar bolhas, ele foi novamente a um dermatologista, que descobriu que ele tinha uma pequena aranha tropical em seu corpo. A aranha entrou numa cicatriz que ele já tinha de uma operação anterior, que foi feita para remover seu apêndice. Assustador. Número 3. Ouro. Um empresário indiano reclamava de dor de estômago. Então foi ao médico e informou que havia engolido uma tampa de garrafa e queria que ela fosse removida. Mas o que os médicos descobriram após a remoção não era tão simples ou pequeno como uma tampa de garrafa. Longe disso. O que eles acharam foram 12 barras de ouro, pesando 33 gramas cada, no valor de quase 23 mil dólares. Os médicos afirmaram que, se o ouro continuasse lá por mais alguns dias, teria causado um grave sangramento interno e uma ruptura. Com a Índia sendo um dos maiores consumidores de ouro do mundo, e com a lei e os impostos sendo bastante duros, o empresário estava tentando realizar contrabando. Funcionários da alfândega chegaram ao homem, e o ouro então foi confiscado. Só não sabemos se tinha mesmo uma tampinha de garrafa lá dentro com o ouro. Número 2. Vermes. Os médicos ficaram horrorizados quando encontraram um verme parasita se mexendo dentro do olho de um adolescente e que estava lá há três semanas. O jovem de 17 anos estava com dor e dizia ter perdido a visão quando foi procurar ajuda médica. O médico viu algo entrando e saindo de buracos na íris do menino e nadando em seus olhos, no líquido intraocular. Os cirurgiões começaram a trabalhar imediatamente e removeram o globo ocular para chegar ao verme de 3 milímetros. O verme foi removido com sucesso, mas danificou permanentemente a visão do garoto naquele olho. Essa espécie específica de verme geralmente infecta o intestino quando está dentro dos seres humanos, o que torna um mistério o motivo desse verme ter entrado no olho do garoto. Número 1. Plantas. Em Pequim, um dente de leão de 2 centímetros foi encontrado no canal auditivo de uma menina de 16 meses. Os pais da menina disseram que uma semente havia caído em seu ouvido 4 meses antes e eles decidiram ir ao médico quando ela começou a chorar e coçar a orelha. Os médicos descobriram que a semente havia germinado e estava totalmente formada, crescendo na parede do canal auditivo. Demorou cerca de 10 minutos para remover, mas não foi uma tarefa fácil, pois qualquer pressão leve poderia ter causado sangramento interno e afetando a audição da garota. Outro incidente de uma planta crescendo dentro de alguém foi quando um homem idoso foi levado às pressas para o hospital com falta de ar. Os médicos encontraram um ponto granulado ao redor do pulmão nos raios-x que eles fizeram. O homem já estava preparado para enfrentar um câncer quando os médicos revelaram que era apenas uma muda de ervilha que estava crescendo em seu pulmão. Um dia ele estava comendo ervilhas direto da vagem e acabou indo para o pulmão, que forneceu as condições perfeitas, pois estava quente e úmido, permitindo que a planta se dividisse e brotasse. Nem preciso dizer que foi uma sorte grande eles terem removido tudo antes de que a planta crescesse mais. E por último, um homem de 36 anos foi ao dentista com muita dor de dente. O que os dentistas descobriram foi algo completamente inesperado. O homem tinha uma goiabeira crescendo em um de seus molares. A semente germinou e estava crescendo há 10 dias. O dente foi removido e a história viralizou por toda a internet. Qual coisa você achou mais chocante? Você sabe de algum outro caso e quer contar pra gente? Escreva aqui nos comentários abaixo. Obrigado por assistir! Legenda Adriana Zanotto